Música Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui pelo Hoje Mais Maringá, pelas nossas plataformas digitais. Mas sexta-feira é sempre dia a gente tomar mais uma cervejinha por aqui com a gente. A gente tá numa série de dois episódios, uma duplinha aqui, uma duplicata, pra falar sobre a Ambev, mocinha ou vilã? O que Ambev é afinal, além de ser um Jorginho, ser um bilionário, né? Bilionário. É, é isso aí, meu amigo, meu amigo, meu amigo, Jorginho. Jorginho, vamos falar mal do Jorginho. Isso, eu já falo aqui, eu vou já tacar pro Mirandinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje falar mal do Jorginho, né? Bilionário, né? Pra cada um com um milhão, um milhão sem um. Né? É o que diz o ditado. Então, o cara tem um bilhão? Quantos, né? Jorginho, vamos falar mal, tá? Acaba com a cerveja dos outros, mas, enfim, vamos chegar lá, né? Vocês podem perceber que o Jorginho acabou com o anúncio, com a parceria que a gente tinha. O Mirandês tá extremamente irritado, né? Irritado ter que perder. É que demorou pra começar. Eu chego, as coisas não tá prontas, a equipe ia me buscar com a van. Não foi. Aí o roteirista, não sei, velho. Mas quero ver. Van. Van. O cara veio de helicóptero semana passada, caiu pra van. Jorginho. Veio com o Rogerinho. Rogerinho. Ou será que veio com o Julinho, Jacarefaguá? Julinho da van. É umas referências muito específicas. É melhor a gente... Se centrar na cerveja. É, vamos de cerveja. Que a gente não entende tanto assim, mas também, né? Vamos lá, né? Vamos. Pra quem entende menos é bom, pra quem entende mais é entretenimento. O pessoal, o pessoal, a gente fez na semana passada a Patagônia, IPA e a Francis Caner. É. Que é uma cerveja de 1.363. Mirandinha teceu elogios. Mirandinha falou a rodo. Ambev, coraçãozinhos, beijos. Mirandinha chegou a dizer que Pedrinho acordaria somente pra tomar cerveja do Ambev. O Pedrinho gosta, né? Ele tá aprendendo a tomar cerveja com a gente agora, né, o Pedrinho? Isso. Vamos tornar ele bem pobre. Pouco de uma garrafada de litrão, provavelmente, Brahma, na cara. Do Jorginho, inclusive, o Brahma. Do Jorginho, provavelmente. Bom, vamos lá, então. A gente vai trazer hoje duas cervejas locais, que são da Ambev também. Semana passada trouxemos duas gringas e agora a gente traz os locais. E eu vou começar com uma velha conhecida, só que um tipo diferente, tá? Uma velha conhecida. Velha conhecida? Qual será? Coloradinho, né? Vem dar o brazinho do velho urso. Vem dar o brazinho do velho urso. Nós já falamos do bar deles no Ribeirão Preto. Incrível. Toca do urso. Cervejinha. É, cervejinha colorada, né? Colorada, pra quem começou a tomar cerveja de zaná e não encontrava em lugar nenhum, era um alento, né? Mesmo quando a Ambev ainda não tinha comprado, o Jorginho não tinha colocado as mãos. E ela já era, não sei se é porque a gente tá do lado aqui também, né? São José do Rio Preto é... É, não. Dá pra ir de bike. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Verdade. São José do Rio Preto é... Um pouquinho mais longe. Rio, Ribeirão, né? Tá dentro. Tá bom, é. Foi uma confusão. Tá. Agora eu quero que você olhe no fundo... Plausir. Eu quero que você olhe no fundo desse urso vesgo e fale que você vai falar mal dele. Jamais. O foco é o Jorginho. Ok, então. A Colorado era muito boa, o Jorginho estragou, porque daí ele compra e começa a produzir com saco de cevada, de... Filho ingrato. Eu não sei também, o pessoal diz assim, eu vou ser justo com o Jorginho, que vê muita diferença. Você mesmo no episódio que a gente tava elogiando o Jorginho, disse que a Patagônia antes do Jorginho e depois do Jorginho, se bem que a Patagônia sempre teve uma relação com a Ambev. O que eu quero dizer é o seguinte... Mas quando começou a fazer, um monte, né? Tem duas que eu senti, eu não sei se foi mudança de receita. A Patagônia sempre foi da Ambev, né? Só que teve até uma mudança de rótulo e assim. Coincidentemente, quando mudou o rótulo, ela ficou mais acessível, eu senti algumas diferenças, na de trigo especificamente. Na de Number Larger nem tanto, na Pilsen não, mas é porque eu tomava muito da de trigo. Pode ser que eu tenha enjoado do negócio não estar mais tão tragável quanto antigamente? Pode ser. Mas eu sinto. Agora, aqui eu senti uma diferença considerável que foi a Hallgarden. Essa, no episódio que a gente fala do Hallgarden, vou colocar nos cards aqui em cima. Se eu encontrar, pode ser que eu só fique virando minha mão que nem um idiota e não coloque nada, né? Pode. É provável, porque o editor também... Isso, você procura aqui na playlist que você vai encontrar a Hallgarden. Beleza, tal, né? Acho. Bom, vamos lá. Vamos mostrar primeiro aqui o rótulo, né? Tem o ursinho e daí esse rótulo, ele me... Bom, deixa eu te observar primeiro que você tá com uma cara de alcoólatra, de simulado que tá falando dessa cerveja logo, o idiota aí para de falar. Tava salivando? Daí. Eu tava pensando no seguinte, você sabe que tem pessoas que sentem diferença de uma cerveja que é feita numa cidade e outra que é feita na outra, da mesma marca? Ah, essa cerveja é da onde? É de agudos? Não sei o quê. Tem isso, cara. Então, dizer que há diferença entre a cerveja, deve haver um fundo de verdade, né? Ah, é, essas cervejas mais populares, Brahma, Skol. É a Brahma de agudos? A pessoa pergunta. Aí você fala, caramba, que paludar apurado. Os sais da água que muda, é um negócio... Esse cara, você tá louco. Esse cara no universo cervejeiro, ele vai ser um mestre. Amigo, você que vê diferença, procuram se especializar, entendeu? Você tem um paladar realmente muito apurado. Não tô sendo irônico, provavelmente você vê mesmo a diferença e há pessoas que vê. E agora, a Ambev comprou, mudou. Se alguém me disser isso, eu acredito. Porque há um paladar apurado a esse ponto, muda em sumo, muda a fabricação, pode ser fabricado no Brasil inteiro, isso aí, enfim. Claro que muda, muda de cervejaria pra cervejaria. Mas é realmente um paladar muito apurado, que são inúmeras variáveis pra dar esse sabor. E aí a água que mudou, a pessoa já consegue perceber. É incrível. Bom, vou falar uma coisa pra vocês. Essa cerveja, como o Miranda já falou, é de Ribeirão Preto, de 1996. E daí é uma cerveja de trigo com mel. E aqui eu quero destacar que a APA, diferente da cerveja de trigo, é feita com o puro mel do interior de São Paulo. Lá um dos microempreendedores é quem? É o Zé Luiz. Quem que é o Zé Luiz? Ele cuida com carinho das abelhas e da natureza. Seu compromisso diário, produz um mel com sabor único e é um dos responsáveis por deixar a APA ainda mais especial. Parabéns, Zé Luiz. O Zé Luiz. Tá escrito isso no rótulo. Tá escrito isso no rótulo, tá? Deve ser uma pessoa importante, Zé Luiz. Deve ser, deve ser. Eu acho que ele é primo do Jorge. Jorginho. Você tá acostumado a gente falar Jorginho, né? Brincadeira. É lema o nome dele? Não, não. Por que, Zé? Cara, eu acho isso interessante porque é o seguinte. A partir do momento que a cerveja, é que nem restaurante que compra em, compra suas saladas, essas coisas em feiras de produtores familiares. Eu acho isso maravilhoso. Fomenta o mercado, são produtos que normalmente tem um viés diferente, né? É, é isso que a qualidade perde, geralmente, quando grandes corporações compram, né? Porque a pessoa não pode, acaba não tendo mais esse controle tão refinado. Isso. Embora o Jorginho tá nos garantindo através do rótulo, que é o Zé Luiz, né? Que faz o mel dessa cerveja. Eu acredito, não teria por que o Jorginho mentir pra gente, não é mesmo? Você acha que o Jorginho mentiria? Jamais. Agora, de qualquer forma, o Zé Luiz deve ter tido que aumentar muito a produção dele, né? Porque passou a ser uma cerveja produzida em larga escala, Brasil afora, enfim. Eu poderia arriscar que o Zé Luiz está rico hoje. O Zé Luiz tá meio tranquilão, eu acho. Só esse cliente já dá pra ele um retorno satisfatório. Deixa eu falar aqui, ó. Sem dúvida. Pra quem assistiu o Ursinho Puh, você vê aqui o mel, o urso. Tem uma relação do mel com o urso que é hollywoodiano, eu diria, né? O urso não come mel? Não, é... não sei. Mas o Ursinho Puh era viciado. Exatamente. Era viciado. Você vê o olho daquele urso que tava numa fissura do mel, que era absurda, entendeu? Era absurda. Vinha o mel, já ficava... Parecia outra coisa. Me parece uma metáfora mais adulta, né? Já, pelo amor de Deus. Mas você tem as abelhinhas aqui, que é um probleminha pro Ursinho, coitadinho. O Ursinho Puh, ele ficava louco da vida quando chegava as abelhinhas. É. Sobre o ponto de vista da abelha, o urso que é um problema, né? Porque vai lá, pega o mel todo. Mas, enfim, o Zé Luiz tá produzindo mel dessa vez. Será que pega o Zé Luiz aqui, ó? Eles fizeram um desenho do Zé Luiz, ó. Deixa eu ver se... Como vai pegar, né, Will? É. Pega aqui, ó. Esse aqui é o Zé Luiz, tá? O Zé Luiz também era conhecido como meu professor de educação física no colégio Ilha Solteira, nos anos de 2004, 2005, mas não é o mesmo Zé Luiz. O Zé Luiz era DJ também. Você é do interior de São Paulo ali, eu tava quase achando que o seu professor era produtor de mel. Eu tava nessa... Falei... Falei, mas que caramba, o cara deve ter parado de lecionar, né? Porque, afinal de contas... O cara metia um vôlei ali, futsal com as crianças, depois ia fazer mel. Não, não é. Tá aí, ó. Deixa eu mostrar a cor. Trigo, trigo com mel. Colarinho, colarinho persistente. Relativamente persistente. Baixa. Forma bem, mas depois... É, depois cai. Depois vai embora. É uma cerveja bem opaca, cor muito bonita, douradinho. O que você tem a falar mal da Ambev aqui? Agora o espaço está aqui pra você descer ou descer? Não, não. Estamos fazendo isso desde o começo. Não, mas agora tomando, degustando cerveja, descer... É, dizem que muda, né? Eu acabei aqui, né, defendendo um pouco a Ambev no sentido de que a maioria das pessoas talvez não... Não sei se a maioria, mas boa parte das pessoas não sei se tem um paladar tão apurado pra perceber essas nuances, né? Essas pequenas mudanças que uma produção em grande escala pode trazer. Se ela está fazendo ainda com o Zé Luiz, né? Enfim, eu não vou duvidar desse senhorzinho tão bonitinho ali da... Deve estar mantendo uma certa qualidade. Eu acho uma cerveja boa, eu gosto. Levaria pro churrasco? Colorada. Eu gosto dessa cerveja, eu levaria. Eu gosto de várias delas. A cerveja que eu mais gosto deles é a Demoselle ainda. Embora tenha tomado várias. Gosto muito da Demoselle. Cara, eu peguei um trauma dessa Demoselle. Porque uma vez eu peguei uma promoção, a garrafa dessa aqui estava R$3,90. Eu comprei um estoque e fiquei durante uns três ou quatro meses da minha vida só tomando Demoselle. E ela é uma cerveja pesada pra tomar muito, né? Uma porter, né? É. Bem pesada. Era difícil de tomar bastante. Mas você podia ter falado, eu ajudava de repente sim, se tivesse de bobeira. Eu comprei metade do estoque, você comprou outra metade. É verdade, né? Faz tempo isso. Faz. Aí, ó, filho ingrato. A Colorado, ela tem a mania de sempre colocar alguns adjuntos, né? Então, trigo com mel, a portra com café, que já é algo meio, né? É. Normal, mas... Batido, mas muito bom. Você tem a pilsen de mandioca. É, cawin. E isso, você tem a imperial IPA de rapadura. Sim. Então, você tem bastante, o pessoal é criativo, né? Eles usam bastante adjunto. Não é, não respeitam a escola alemã de cerveja, né? Que não mistura nada na cerveja e tal. Eles não tem problema nenhum em misturar as coisas na cerveja. Misturam bastante. Eu acho interessante quando você consegue esse sabor sem precisar misturar, né? A gente toma uma cerveja, lembra? Que não tinha cheiro de banana, gosto de cravo e não tinha nenhum dos dois. Não tinha, não tinha. Na composição. Mas nada contra também, né? Sim. Só pra deixar registrado aqui também. Ah, um detalhe importantíssimo. Isso aqui eu faço questão de falar. O rótulo aqui no fundo, ele tem braile. Se liga. Passa a mão aí. Hum, verdade. Tem braile. Então, é uma cerveja que eu posso dizer acessível também. Eu não me lembro de alguém que tenha tido esse cuidado até agora. É verdade. Interessante. Interessantíssimo que eu acabei de pegar isso aqui. Olha só. Reviver é... Sei lá. Não tá enrugada do gelo, não. É, não, não tá não. É isso mesmo. É braile isso daqui. É, eu poderia fingir que eu tô lendo em braile, mas eu estaria mentindo. Então, não vou fazer isso. A Colorado quer ajudar você a desibernar para tudo que uma cerveja pode ser. Por isso, usa a biodiversidade brasileira pra trazer mais biodeliciosidade. Publicitários, né? Meu Deus do céu. É bom pra quem produz os ingredientes, para quem faz a cerveja e pra você que aproveita tudo isso junto. Não tem IBU, tá? Não tem o IBU descrito aqui no rótulo, mas eu tenho que o teorio acórdico dela de 5.5 tá dentro da normalidade. Vou passar pro Pedro. Vou já encerrar o bloco aqui também. Você tem mais alguma consideração? Não. Gosta da cerveja? Gosto. Bom, então tá cravado do episódio passado 2 que o Miranda gostou, mais um 3. 100% de aproveitamento Ambev e Miranda. A gente faz um rápido intervalo, eu volto já já. Tchau. 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 Senhoras e senhores, meninos e meninas. Pokémons e Digimons. É. Eu sou dessa época. A gente vai agora pra última cerveja da nossa série, Ambev. E agora eu tenho certeza que o Miranda vai conseguir falar mal da cerveja. Mas muito mal. É uma cerveja horrível. Ele vai trazer... De uma cervejaria já não muito boa, né? Exatamente. É muito ruim. E daí, só antes de eu abrir a próxima, esqueci de dar no último bloco o serviço. 12 pila. Honesto. Boa. Né? Sim. Uma cerveja que vale 12 reais. 600ml. Pra pagar isso no boteco, hein? Cerveja bem... Mais meia boca que essa, né? Isso. Vale os 12 reais. Acho que a gente concorda nisso, né? Já. Bom, eu vou agora pra nossa última cerveja. Vambora. Essa daqui é uma cervejaria de Minas Gerais. Cervejaria Vals. Vals. Minas Gerais. De 2000, né? Cervejaria de 2000. Então ela tem aí 22 anos. E daí, só isso daqui. Foi adquirida pela Ambev também. Parece um Chandon miniatura. Eu tenho até medo de quebrar os bagulhos dessa bosta, mas... Toma aqui pro senhor. Tem um monte de luz ali. Manda pro outro lado. Eu vou mirar pra você, porque... Tá porra! Mandei isso aqui, hein, velho? Vamos lá. Ó, aqui o... O rolezinho, tá? Não sei se tá dando pra ver. Evidentemente que não. Vals. E tem aqui o nosso... Nossa excelentíssima... Colha personalizada. Tá aqui. Vals. Isso daqui, Miranda, é uma triple. É um estilo belga. É um estilo belga, né? A triple. E daí... O Pedrinho, que já tá ficando vermelho. O Will, que tá aqui acompanhando a gente. Você fala... Nossa, Vitor! 375ml's. Cerveja forte, clara, com coentro e laranja. 375ml é gigante. Eu não tinha reparado isso quando eu comprei isso daqui. E me deu um cagacinho agora, sendo bem sincero. Que essa cerveja aqui, ela tem 9% de álcool. É, pra dar aquela brincada, né? Com a cabeça. 9% de álcool. O Pedro já falou... Porra, ficou sério agora. O Pedro falou isso. Pensou. Tirou a cara ali do negócio. Vamos nessa. Grandinho. Eu vou colocar um bolete pra cada um de nós aqui. Cervejinha clara. Engana maneirinho. É o formato da garrafa lá. Quando você for tomar uma cerveja tripla, você já tem que saber que ela é alcoólica, sabe? Ela é uma cerveja que tem um teor alcoólico maior. Ela é típico disso, assim. Usa malts com... Três tipos de malts ou... Com bastante... O cheiro dela tem muito álcool, o cheiro dela, hein? Um pouquinho de cheiro de fermento também, que é meio... Redundante, nesse caso. Ela foi bem fermentada, né? Tem que fermentar bastante pra dar tudo isso de álcool, né? Cara, isso aqui é um perigo. É, né? O belga... Deixa eu explicar o negócio. O cara, ele não tá muito aí com esse negócio de teor alcoólico, entendeu? É uma cerveja seca, né? Dá uma secadinha no final, né? Mas ela... A bebilidade dela é interessante, hein? Dá pra você beber de balde, só que não dá pra você beber de balde, não. Eu chamo isso aí de problema. Exatamente. O tipo de coisa que Mariana acaba comigo depois. É, se eu não tomar cuidado com ela, meu amigo, a rasteira é certa. É que não tem o IBU aqui no rótulo, mas isso aqui, cara, não tem... Deixa eu ver se eu não tô falando. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu acho. Ela é vendida de... Cuidado ao abrir, contém pressão. Eu não tinha ido dessa parte, por isso eu assustei. Deguste em copo largo. Não é o caso, porque a gente é pobre, só tem as taças. Deposição de fundo... É, de levedo no fundo da garrafa. Ou seja... Tem que ter sobrado umas merdinhas aqui, porque eu não vi isso aqui também, não chacoalhei o... Tinha que dar uma gelada... É, mas a gente tem que dar uma misturadinha. Serve. Gosto de trigo, né? Bom, deixa eu dar aqui o servicinho pro pessoal. Cerveja de receita belga, elaborada com malte, leveduras, lúpulos e especiais, coentro, casca de laranja e outras especiarias. Aromas, cítrico, paladar, frutado e condimento com os sabores do malte e lúpulo, em harmonia com a cor alaranjado pálido. É, não vejo tom de laranja aqui, eu vejo mais um dourado, um bege, mas opaquinho, né? É, opaco, né? Não é tão... Espuma densa e duradoura, refermentada na garrafa. Ingredientes. Por isso a pressão, né? Ingredientes. Qual são os ingredientes, Miranda? Água, malte e lúpulo, com certeza. Isso. Aí deve ter um pouquinho de raspa de laranja e de semente coentro, porque é o que tá escrito. Levedura? Levedura belga. Não? E o que chama atenção aqui... Qual levedura? Eu não sei, não. Açúcar de cana. Açúcar de cana pra aumentar o teu alcoólico, né? Isso, ou seja, além de me embriagar, vou engordar. Ah, não, mas engordar a gente vai independente... Insustentável consumo. É uma puta a cerveja. Tá vendo só que é um negócio aqui? Caceta. Pancadinha, hein, filho? Eu cheguei na Bélgica, ó. Tinha uma long neck, assim, que tinha um cara no rótulo sendo carregado. É uma cerveja desse tipo, assim. Não sei o que me deu, eu olhei a cerveja e falei, vou tomar essa cerveja debaixo do sol. É o histórico. Depois de ter bebido já umas delírio, pra ir até o lugar onde eu precisava chegar. Que era um espaço de 15 minutos. Tomei a cerveja meio rápido, rapaz. Você chegou no espaço? Eu vou te falar um negócio, não é bom tomar, assim, desprevenido essas cervejas assim, não. Cara, a garrafa é pesada. Olha. É mais pesada que a garrafa de 600, dá uma olhada. Grossa, né? É pra aguentar a pressão, né? Cerveja que... Carbonatação, ela é refermentada na garrafa. Não pode estourar nem a pau, né? Isso aí vira uma bomba. Rapaz, se falar pra você... Você foi conhecer a Vals, não foi? Você não teve uma pira dessa? Sim. A gente falou aqui do bar da Vals, né? A gente tem falado um pouco de bar, eu vou falar do bar hoje, porque senão depois eu me arrependo, porque eu gosto de saber de bares legais pra ir, e a gente não falou mais de bar, assim, nos últimos episódios. Mas o bar que eu fui, que eu já recomendei aqui em um dos episódios, é o bar da Vals. O bar da Vals, na verdade, chama Atelier da Vals, porque eles têm vários bares, né, pelo país. E esse Atelier da Vals, eu me chamo a atenção especificamente, que é um bar de Belo Horizonte, muito interessante, uma arquitetura muito legal. E é um bar bem conhecido, assim, bem respeitado pela arquitetura, e também por fazer ótimas cervejas. É ali onde eles elaboram cervejas novas, assim. Então, quando eu estive em Minas Gerais, fui ver se encontrava alguma coisa que tá meio fora do radar deles, assim, sabe? Geralmente você conhece as que chegam até você, no mercado da tua casa e tal. Eu tinha esperança de chegar lá e encontrar rótulos novos, assim, ou experimentos dele, antes de virar uma cerveja tão consagrada como essa. A Vals provavelmente é uma das cervejas brasileiras com a maior premiação, né? Eles são bem inventivos, assim, é muito interessante. Por exemplo, eu fui na Colorado também, como eu falei com você aqui nos bastidores, e não encontrei novidade. Cheguei lá, tinha no bico, fresquinha e tal, cervejas que eu já conheço. Mas cervejas novas, experimentos e tal, não encontrei. Enquanto você vai lá, eu fui na Vals, nesse ateliê, aí comecei a puxar assunto com a rapaziada, falar de cerveja. Meu, não, vem aqui, vem conhecer. E aí entrei lá, assim, onde fica maturando e tal. E tive a oportunidade de experimentar muita coisa. No próprio bar já tem bastante coisa pra experimentar. Você chega lá e tem, ah, a gente tá experimentando isso. Fizemos essa aqui há dois, três anos atrás. Eles têm bastante cerveja de guarda, a Vals. Isso é uma cultura muito interessante de cervejeira, que não é tão, assim, no Brasil, tão explorada, que não é tão lucrativa, né? Mas é muito interessante você deixar a cerveja lá e perceber a ação do tempo nela. Fazer uma cerveja já programada pra isso, sabe? Velhece em barril, que fica muito tempo ali maturando. Então eles têm uma experimentação muito interessante, a Vals. E a Ambev comprou, não acabou com isso. Se bem que o bar da Vals, se não me engano, tá fechado, viu, galera? É isso que eu tô falando aí, velho. Se você não foi, talvez você não vá mais. Porque fechou na pandemia e não abriu mais, não. Tá, aqui essa cerveja aqui, não tem o que falar dela, né, velho? Ah, incrível. Grande cerveja. Maravilhosa, boa. Conseguimos 4 de 4, Mirandinha, na Ambev. O que você tá a dizer sobre isso? Sobre quem? Sobre a Ambev? É. Sobre eu ou sobre a cerveja? A Ambev. Não, se quiser podemos fazer uma sessão de terapia aqui. O que tá te atingindo, cara? É que tá difícil pagar a terapia, né? Terapia é um negócio caro, aí de repente a gente procura uma mesa de bar. Não é aconselhado, mas é o que acaba acontecendo. Mas vamos falar sobre a Ambev, né? Sobre a cerveja que é o tema. Acho que ela fazendo um balanço, assim, já que ficamos meio de cara de ter mudado de cerveja que a gente adorava antes de eles terem comprado, que é o caso dessas duas e não é à toa que elas estão aqui. Embora parece que o roteirista não trabalha, há uma lógica na construção de cada episódio. A gente conhece elas antes de Ambev comprar, se bem que você conhecia a Colorado antes dela se popularizar. A Colorado não, a Patagônia antes de se popularizar tanto. Mas é uma cerveja que a gente percebe mudanças depois da compra, a gente conhece elas bem antes de ser comprada. E então há mudanças, talvez tenha havido mudanças em cervejas consagradas por causa da compra da Ambev. Mas populariza a cerveja, você passa a ter acesso, então há prós e contras, né? Deixa eu falar uma coisa, quanto você acha, agora vamos ser sinceros, essa cerveja aqui, quanto você acha que vale, assim, pra comprar? Que você fala, ó, isso aqui tá barato ou isso aqui tá caro? Quanto você acha que vale a Colorado? Vixe, pôr preço nas coisas outras é um negócio difícil, né, rapaz? Não, mas você, assim, de acordo com os parâmetros que você já tem, assim, não é? É, pensando em cervejas boas que eu gosto e que pago menos ou que pago mais, mas eu poderia dizer que uma cerveja dessa da Colorado, por exemplo, podia estar um pouquinho mais barato, assim, né? Uma garrafa dessa, uns oito, você pega uma garrafa de Heineken de 600ml também, como essa, que é uma ótima cerveja, embora não é do mesmo estilo e tal, mas enfim, uma boa, no meu paladar, uma boa cerveja? É, uma Heineken hoje de 600ml tá saindo uns nove pilas, eu acho, não tá bom? Uns nove reais, né? Essa tava 13, você falou? 12. É, eu acho que, de repente, poderia ser uns oito, né, talvez... Você acha que tem que ser mais barato que a Heineken? É, acho. Ok. Talvez mesmo tanto... Eu fico um pouco, assim, com o seu Luiz, né, seu Luiz, Zé Luiz, né? Zé Luiz. Seu Zé Luiz, né, porque tem aqui também todo um trabalho e tal, bom, é, sei lá. Ok, essa cerveja aqui, quanto você acha que vale? Olha, eu sei que elas não são baratas, esse tipo de cerveja da Vals. Eu não dei o preço ainda, eu quero que você dê um valor. É, eu sei. Mas eu acho que, assim, se eu fosse pagar, eu gostaria de pagar uns 10 conto. 10 conto? Custa 20. Custa 20. Imaginei, custava uns 18. É isso aí. Mas gostaria de pagar uns 10. 19,90, 20 pila. Cara, eu vou falar pra você, eu acho que essa cerveja aqui vale 25, Mirandinha. Não, eu não acho. 9% de álcool, assim, é um tipo bem diferente, não, tipo, acho que pouca gente se propõe a fazer a triple aqui no Brasil. Que outra cervejaria faz? Rótulos populares, né? É difícil conhecer mesmo. Talvez a que você vai encontrar no mercado pra tomar é essa e mais uma, no máximo. Então, acho que vale os 20. Tá, pra gente fazer aí o retrospecto final, semana passada tomamos a Francis Kanner e a... Colorado. Não, IPA. Ah, Patagônia, desculpa. IPA Patagônia, IPA Patagônia. É, da pior pra melhor. Na sua visão, depois eu vou dar a minha. Da pior pra melhor, vixi? Não, não, assim, pode ser por gosto ou o que você acha de maneira técnica. O que você prefere, por gosto ou por... Por gosto, porque por maneira técnica, não sei se tem embasamento suficiente pra isso, embora goste muito, faça e, enfim, tome. Mas eu vou dizer mais por gosto, porque eu acho que fica mais justo, vamos dizer. Eu gosto de cervejas de trigo, mas nem tanto. Eu não gosto tanto, assim, de cerveja desse estilo belga, assim, tipo triple e tal. Cerveja muito alcoólica não é, assim, muito comigo. Então, talvez eu colocasse a triple lá pro final, embora é uma cerveja incrível, eu reconheço a grandeza dela, dessa da Vauze e tal. Mas, assim, pro meu paladar, talvez uma das últimas. Tô na dúvida entre ela e essa da Colorado. Talvez a da Colorado por último, a triple por penúltimo. Aí, em segundo, em primeiro, eu vou colocar a Franciscaner em primeiro. Uma cerveja incrível, embora eu não goste tanto de cervejas com esse tom de cravo e banana. Eu acho que é uma cerveja muito bem feita, pro meu paladar muito gostosa. Eu vou ficar com a triple. Eu gosto muito de ipa. É com muito pesar que eu faço isso, porque a ipa da Patagônia é boa. Mas ela é uma ipa fraca. Se for pra tomar uma ipa, eu gosto mais de outras ipas. Ipas mais amargas. Talvez com lúpulo não tão americano, ou não só lúpulo americano. Se eu fosse pela de trigo da Patagônia, que apesar de eu sentir uma diferencinha ali do que eu comentei com você, ainda é uma das minhas de trigo favoritas. Gosto muito daquela cerveja que, pra mim, parece mais uma vit do que uma cerveja de trigo. Na minha visão. Uma cerveja... Mais uma vit do que uma vice. Isso, exatamente. Eu, apesar de gostar muito de ipa, vou colocar a Patagônia e a ipa em último. Daí depois eu vou pra Franciscaner. Eu gostei mais da de trigo aqui da... Apia. Da apia. E, cara, isso daqui é até complicado, mas isso aqui me embriaga mais rápido e é gostoso de tomar. Eu tô tomando isso aqui devagarzinho. Isso aqui é quase um espumante pra mim. É, cerveja muito alcoólica, às vezes é difícil de tomar, né? Essa cerveja é boa nisso. Mas eu gostei pra caramba. Assim, não é forte. Ela me traz uma sensação de dry stout. Apesar de ser clara e não ter nada igual, mas ela é seca. Se termina, seca a boca. Só tem essa característica em comum. É. Não é tão seca, mas tem... Eu achei bem seca, na verdade. É? Eu achei bem seca. Me secou bastante. Eu acho que talvez por causa do teor alcoólico, alguma coisa. Pode ser... A refermentação na garrafa, pode ter... Eu não sei, cara. Eu sei que... O que eu posso dizer pra você é a minha impressão, né? Eu não sou técnico, nada. Pode chegar um especialista, eu sou humilhante e falar... Ah, Vitor, você é uma puta bobagem do caralho. Mas assim... Cara, minha língua seca. Dá caramba quando eu pego. Então assim, na minha visão, eu pegaria a Patagônia, a Francis Kanner, a Apia e daí depois essa daí. Eu gostei dessa aí. Essa aí é uma cerveja que eu não dei o valor ainda, né? Eu dei, sim, 20 pilas, né? 20 conto, é. Eu acho que é uma cerveja que vale 20. Novamente ressalto, essa é uma cerveja de 20 conto que é muito mais gostosa do que a Piusner Worker, que eu paguei 50. Acredito. É traumatizante isso. Você vai dizer isso até o último episódio? Da temporada, sim. Provavelmente. Eu vou. Eu vou. É justo. Eu vou. Eu entendo. Eu vou. É uma blasfêmia o que você tá fazendo. O religioso se exaltará diante de tamanha blasfêmia, porque é uma cerveja clássica, a Piusner Worker e tal. É um criador de estilo, né? Definidor de estilo. Mas o gosto pessoal deve ser respeitado. Eu concordo. A pessoa tem o direito de estragar a vida dela como ela achar melhor. Diria já a bujanha, mas eu vou parafrasear meu grande amigo Luiz Neto. E nada, o importante é ser carregado nos braços do povo. Não importa como. Não importa como. Com essa tripo você consegue isso rapidinho. É. Dizem que sim. Mais alguma consideração das cervejas aí? Da valsa? Alguma coisinha? Não, tá ótimo. É isso? É isso, né? Nenhum comentário polêmico? Polêmico? Não, nenhum comentário. Eu não gosto de polêmica. Eu gosto de selecionar quem assiste, senão fica aquele negócio... Entendeu? Fica ruim, né? Você veio aqui pela polêmica? Tá bom. Volte sempre. Bom pessoal, esse foi mais um episódio de mais uma podcast aqui pelo Hoje Mais Maringá. Toda sexta-feira a gente vai trazer alguma coisa. Quer arriscar já um tema para a semana que vem? Não quero, obrigado. Eu vou arriscar para a semana que vem. Semana que vem a gente vai começar uma série com as voltas das Aizimbás. São vários tipos. Traremos... Eu vou cravar. Vai trazer quatro tipos de Aizimbás por episódio até esgotar os tipos de Aizimbás que a gente tem disponíveis aqui na Cidade de Canção. Daí o roteirista que se vire para fazer as coisas, Mirandinho. É, boa sorte para ele, né? Ele vai chegar aqui e não vai ter tido a cerveja que ele planejou. Aí ele vai ter que improvisar. Eu vejo o trabalho do menino, é duro. Seis horas da tarde ele está mandando mensagem perguntando. Ó, não tinha. Aí a gente teve que falar dessa e dessa. Viu o que você consegue. Aí eu tenho que ligar para o Jorginho. Você comprou essa cervejaria? O arrombado resolveu falar dela. Ele, não, essa eu não comprei. Está em trâmite, não fala ainda. Aí eu, tá bom, não vou falar. Enfim. Tá, deixa eu falar uma coisa. Vou esforçar para que a gente traga. Vou comprar uns pouquinhos. Ó, porque o que eu lembro aqui da Aizimbás? A gente tem... É uma cerveja legal, cara. Eu gosto da Aizimbás. Algumas a gente já tomou, inclusive, aqui. Mas vamos fazer a volta mesmo que a gente tome de novo. Ou não. Essas que a gente já tomou... É, não precisa tomar todas. Ó, o que eu lembro aqui, a gente tem a Pilsner. Tem. A gente tem a de trigo. Vai, esquece. Se não me engano, já tomamos aqui. Tem. A gente tem... IPA, Session IPA. A Session IPA. A American IPA. A American IPA. A Payway. A Payway. E eu vi uma agora que é uma Pilsner que não é filtrada. O interessante deles é o seguinte, a gente podia, de repente, já que a gente tá fazendo a reunião de pauta aqui no ar, o que eu acho esquisitíssimo, mas de qualquer forma tudo bem, a gente podia ver também, de repente, fazer um paralelo com cervejas que colocam adjuntos. Porque essas são tudo puro malte, cara. É incrível isso. Elas não... A Aizimbás, ela mete essa. Ela só faz segundo a lei de pureza. Ok, dá pra fazer isso ou dá pra falar de Sour também? Interessante. Você que decide. Vamos não, vamos encerrar o programa? Esqueci, esqueci. Não, não, só pra encerrar. Vou colocar aqui pra você. Tem a Sour, tem a Aizimbá, volta o mundo da Aizimbá, e tem cervejas mais antigas que o Brasil. Tem bastante tema. Qual que você acha que é mais legal pra semana que vem? Cervejas mais antigas que o Brasil. Ok, semana que vem, então a gente volta com o Circuito da Aizimbá. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.